E aí, vai encarar? A segunda temporada do reality com o doutor Rodolfo Ferrari no programa do DEDS, que conta com o patrocínio do Laboratório Exame, resultado de qualidade desde 1946. Farmácia de manipulação exata, sua saúde é a nossa prioridade. Academia Top Club, a academia para toda a família. Império Fit Life, tudo da vida saudável em um só lugar. Fala galera, mais um dia de treinamento aqui na academia Top Club, nessa estrutura maravilhosa e com esse personal, que é a nota 10, que está me ajudando muito. Oi pessoal, a gente está aqui na Top Club hoje, mais um dia de treino. E é isso aí, por enquanto não dá tão puxado como estava, a gente está conseguindo levar. A gente está encarando direitinho. Então pessoal, aqui na Top Club tem diversas aparelhagens, desde musculação, pilates, natação, o que você quiser escolher para melhorar a sua qualidade de vida. Venha conhecer essa grande estrutura que a Top Club tem e venha fazer sua aula experimental. Vai encarar! E aí, vai encarar? A segunda temporada do reality com o doutor Rodolfo Ferrari no programa do DEDS, que conta com o patrocínio do Laboratório Exame, resultado de qualidade desde 1946. Farmácia de manipulação exata, sua saúde é a nossa prioridade. Academia Top Club, a academia para toda a família. Império Fit Life, tudo da vida saudável em um só lugar.